Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Aratejus, está começando mais um episódio, hoje nosso convidado especial é a lei número 13.257 que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, galera antes de começarmos vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos para potencializar cada vez mais o nosso canal e também acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble, vamos lá, artigo primeiro, esta lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os princípios e diretrizes da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, altera a lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, altera os artigos 6º, 185, 304 e 318 do decreto lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, acrescenta os incisos ao artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, altera os artigos 1º, 3º, 4º e 5º da lei 11.770 de 9 de setembro de 2008 e acrescenta parágrafos ao artigo 5º da lei 12.662 de 5 de junho de 2012. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da criança. Artigo 3º. A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4º da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral. Artigo 4º. As políticas públicas voltadas ao atendimento aos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a, inciso 1, atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã, inciso 2, incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e desenvolvimento, inciso 3, respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das práticas e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças e seus contextos sociais e culturais, inciso 4, reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança, inciso 5, articular as dimensões ética, humanística e política da criança cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância, inciso 6, adotar a abordagem participativa envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta de serviços, inciso 7, articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado, inciso 8, descentralizar as ações entre os entes da federação, inciso 9, promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança com o apoio dos meios de comunicação social, parágrafo único, a participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil. Artigo 5º Constitui áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância e a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social ou família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce e a comunicação mercadológica. Artigo 6º A política nacional integrada para a primeira infância será formulada e implementada mediante abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de uma visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância. Artigo 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, nos respectivos âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância com a finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos à criança, garantida a participação social por meio dos Conselhos de Direitos. § 1º Caberá ao Poder Executivo, no âmbito da União, nos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, indicar o órgão responsável pela coordenação de comitê intersetorial previsto no capto deste artigo. § 2º O órgão indicado pela União, nos termos do § 1º deste artigo, manterá permanentemente articulação com as instâncias de coordenação das ações estaduais, distrital e municipal de atenção à criança na primeira infância, visando à complementariedade das ações e ao cumprimento do dever do Estado na garantia dos direitos da criança. Artigo 8º O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui o objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. § 1º A União buscará a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à abordagem multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança na primeira infância e oferecerá assistência técnica na elaboração de planos estaduais, distrital e municipais para a primeira infância que articulem os diferentes setores. Artigo 9º As políticas para a primeira infância serão articuladas com as instituições de formação profissional, visando a adequação dos cursos às características e necessidades das crianças e à formação de profissionais qualificados, para possibilitar a expansão com qualidade dos diversos serviços. Artigo 10º Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e programas destinados à criança na primeira infância terão acesso garantido e prioritário à qualificação, sob a forma de especialização e atualização, em programas que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do desenvolvimento integral e a prevenção e a proteção contra toda forma de violência contra a criança. Artigo 11º As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de monitoramento e coleta sistemática de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus resultados. Artigo 1º A União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do crescimento e desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado, que inclua as redes públicas e privada de saúde, para atendimento ao disposto neste artigo. § 2º A União informará à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância e o percentual que os valores representam em relação ao respectivo orçamento realizado, bem como colherá informações sobre os valores aplicados pelos demais entes da Federação. Artigo 12º A sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção e da promoção da criança na primeira infância, nos termos do CAPT e do parágrafo 7º do artigo 227, combinado com o inciso 2 do artigo 204 da Constituição Federal, entre outras formas. Inciso 1 Formulando políticas e controlando ações por meio de organizações representativas. Inciso 2 Integrando conselhos, de forma paritária, com representantes governamentais, com funções de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação. Inciso 3 Executando ações diretamente ou em parceria com o Poder Público. Inciso 4 Desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de responsabilidade social e de investimento social privado. Inciso 5 Criando, apoiando e participando de redes de proteção e cuidado à criança nas comunidades. Inciso 6 Promovendo ou participando de campanhas e ações que visem aprofundar a consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano. Artigo 13 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apoiarão a participação das famílias em redes de proteção e cuidado da criança em seus contextos sócio-familiar e comunitário, visando, entre outros objetivos, a formação e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com prioridade aos contextos que apresentem riscos ao desenvolvimento da criança. Artigo 14 As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. § 1º Os programas que se destinam ao fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância promoverão atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade. § 2º As famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira infância, bem como as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência, terão prioridade nas políticas sociais públicas. § 3º As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e informação sobre a maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos, nos termos da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, com o intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância. § 4º A oferta de programas e de ações de visita domiciliar e de outras modalidades que estimulem o desenvolvimento integral na primeira infância será considerada estratégia de atuação sempre que respaldada pelas políticas públicas sociais e avaliada pela equipe profissional responsável. § 5º Os programas de visita domiciliar voltados ao cuidado e educação na primeira infância deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas que assegurem sua permanência e formação continuada. Artigo 15 As políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a primeira infância, a criança tenha acesso à produção cultural e seja reconhecida como produtora de cultura. Artigo 16 A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e com currículo e matérias pedagógicas adequadas à proposta pedagógica. Parágrafo único A expansão da educação infantil das crianças de 0 a 3 anos de idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá aos critérios definidos no território nacional pelo competente sistema de ensino, em articulação com as demais políticas sociais. Artigo 17 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar e estimular a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, ou brincar o exercício da criatividade em locais públicos e privados onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades. Artigo 18 O artigo 3º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 3º Parágrafo único Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 19 O artigo 8º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao porpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. § 1º O atendimento pré-natal seria realizado por profissionais da atenção primária. § 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. § 3º O serviço de saúde onde o parto foi realizado assegurarão as mulheres e os seus filhos recém-nascidos à alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. § 5º A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. § 6º A gestante e a parto oriente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, no trabalho de parto e do pós-parto imediato. § 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. § 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e ao parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. § 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpera que não comparecer às consultas pós-parto. § 10º Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com o filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para acompanhamento e acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Art. 20. O art. 9º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido os seguintes parágrafos 1º e 2º. Art. 9º § 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável de forma contínua. § 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou à unidade de coleta de leite humano. Art. 21. O art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Art. 1º A criança ou adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Art. 2º Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Art. 3º Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão informação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Art. 22. O artigo 12 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Art. 23. O artigo 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo segundo, numerando-se o atual parágrafo único como parágrafo primeiro. Art. 13. Parágrafo primeiro. Art. 14. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Art. 15. O serviço de saúde em suas diferentes portas de entrada, o serviço de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRES, e os demais órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeito à confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Art. 24. O artigo 14 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, segundo, terceiro e quarto, numerando-se o atual parágrafo único, como o parágrafo primeiro. Art. 14, parágrafo primeiro, parágrafo segundo. O sistema único de saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo terceiro. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo quarto. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendido pelo Sistema Único de Saúde. Art. 25. O artigo 19 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Parágrafo terceiro. A manutenção ou a reintegração de família ou adolescente, a sua família, terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do cap. do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do cap. do artigo 129 desta Lei. Art. 26. O artigo 22 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. Art. 22. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. Art. 27. O parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 23. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que, por si só, autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Art. 28. O artigo 34 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido os seguintes parágrafos 3º e 4º. Art. 34. Parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-lhe o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Art. 29, inciso 1 do artigo 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 87, inciso 2. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Art. 30, o artigo 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido nos seguintes incisos 8, 9 e 10. Art. 88, inciso 8. Especialização em formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre os direitos da criança e sobre o desenvolvimento infantil. Inciso 9. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança ou do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança ou do adolescente e seu desenvolvimento integral. Inciso 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Art. 31. O artigo 92 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido no seguinte § 7º. Artigo 92. § 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se a especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo-as de afeto como prioritárias. Art. 32. O inciso 4 do capítulo do artigo 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 101. Inciso 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Art. 33. O artigo 102 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dos seguintes, parágrafos 5º e 6º. Art. 102. Parágrafo 5º. Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento, são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 6º. São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e certidão correspondente. Art. 34. O inciso 1 do artigo 129 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 129. Inciso 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Art. 35. Os parágrafos 1º a e 2º do artigo 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 260. Parágrafo 1º a. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo acolhimento, sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Art. 36. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 265-A. 265-A. O Poder Público fará, periodicamente, ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o capítulo e será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada às crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a seis anos. Art. 37. O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido os seguintes incisos 10 e 11. Art. 473. Inciso 10. Até dois dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Inciso 11. Por um dia por ano para acompanhar filho de até seis anos em consulta médica. Art. 38. Os artigos 1º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações. Art. 1º. É instituído o programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar. Inciso 1. Por 60 dias, a duração da licença-maternidade prevista no inciso 18 do capítulo do artigo 7º da Constituição Federal. Inciso 2. Por 15 dias, a duração da licença-paternidade, nos termos desta lei, além dos cinco dias estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 10, doado às disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 1º. A prorrogação de que trata este artigo. Inciso 1. Será garantida a empregada e da pessoa jurídica que aderir ao programa, desde que a empregada a requer até o final do primeiro mês após o parto, e será concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso 18 do capítulo do artigo 7º da Constituição Federal. Inciso 2. Será garantida o empregado da pessoa jurídica que aderir ao programa, desde que o empregado a requeira no prazo de dois dias úteis após o parto, e comprove participação em programa, atividade e orientação sobre paternidade responsável. Parágrafo 2º. A prorrogação será garantida, na mesma proporção, a empregada e o empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção de criança. Artigo 3º. Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade, a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Inciso 2. O empregado terá direito à remuneração integral. Artigo 4º. No período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade de que trata esta lei, a empregada e o empregado não poderão exercer nenhuma atividade econômica e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados. Parágrafo único. Em casos de cumprimento do disposto no capítulo deste artigo, a empregada e o empregado perderão direito à prorrogação. Artigo 5º. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir o imposto devido em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como despesa operacional. Artigo 39. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 2 do capítulo do artigo 5º e nos artigos 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto no artigo 38 desta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6 do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se dera após decorridos 60 dias da publicação desta lei. Artigo 40. Os artigos 38 e 39 desta lei produzem efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que foi implementado o disposto no artigo 39. Artigo 41. Os artigos 6º, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome ou contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 185. Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome ou contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 304. Parágrafo 4º. Da lavratura do alto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome ou contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 318. Inciso 4. Gestante. Inciso 5. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Inciso 6. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Artigo 42. O artigo 5º da Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar acrescido os seguintes parágrafos 3º e 4º. Artigo 5º. Parágrafo 3º. O sistema previsto no CAPT deverá assegurar a interoperabilidade com o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, CIRC. Parágrafo 4º. Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam partes terão prazo de um ano para se interligarem, mediante sistema informatizado, as serventias do registro civil existentes nas unidades federativas que aderirem ao sistema interligado previsto no regramento do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 43. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 8 de março de 2016. Galera, chegamos ao final de mais uma lei e hoje a lei que batemos a meta foi a Lei 13.257. Se você chegou até aqui, meus parabéns e não se esqueça de compartilhar com seus melhores amigos, deixar seu like, dar algumas estrelinhas aí pra gente no Spotify e também acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, TikTok e Rumble. Galera, é isso aí. Até a próxima. Bons estudos. Um forte abraço e tchau.